Isso é beza! Se quiser chora Veste Liliane apanhar vou Então o DJ é assim Assim Liliane é boss Liliane é boss Apanha vou Apanha vou Liliane é boss Liliane é boss Apanha vou Apanha vou Apanha vou Se quiser chora E li é boss E li é boss E se c'è nun vai Satana nun vai Oquiri nun vai Avarra nun vai E se c'è nun vai Satana nun vai Oquiri nun vai Avarra nun vai E io A chi nun vai Ei, yo, ah, aqui não vai Essa cena de falarem, mano Aqui, ah, não vai Então, DJ, assim Jason Andrews Bim Lilian é, Lilian é boss Lilian é boss Apanha, vou Apanha, vou Lilian é boss Lilian é boss Apanha, vou Apanha, vou Deixa lá viver o puto Deixa lá, deixa lá Deixa lá viver o puto Deixa lá, deixa lá Para lá falar e male Deixa lá, deixa lá Para lá falar e male O puto tá vivendo em pé Gostava quando rastava A corra que é vegetal Gostava quando rastava O puto tá trocar voo tipo pato Ai, esse jovem tem sorte no céu Ei, ué, o vira leva Ele me de pena, vira leva Lilian é boss Lilian é boss Apanha, vou Apanha, vou Lilian é boss Lilian é boss Apanha, vou Apanha, vou Transcrição e Legendas Pedro Negri